Dica número 12 Ensaio, ensaio e ensaio Quando achar que tá bom, ensaio Quando assistimos um ator em cena, tanto na TV quanto no cinema Reproduzindo diálogos longos com perfeição Vem logo a pergunta Como ele faz pra memorizar tudo isso? A resposta é ensaiando Pergunta a você Quando vai fazer uma apresentação importante, você se prepara como? Alguns treinam na frente do espelho Outros, nesse mundo online, gravam seus ensaios no Zoom pra analisarem sua performance E no mundo dos eventos, principalmente agora com os híbridos O ensaio é parte fundamental no pré-evento E aí vai uma dica Lembre-se de reservar os espaços de eventos para os ensaios E também a agenda dos palestrantes, mestre de cerimônias, equipe técnica, direção, plateia virtual e todos os envolvidos Mais uma dica Contrate uma curadoria criativa para desenhar a narrativa do evento e também um treinamento para os palestrantes Hoje, falar pra plateia presente e pra câmera com o público virtual é um desafio Precisa de muita preparação Então não se esqueça Capriche no ensaio e seu evento será um sucesso Acompanhe essa minissérie das 14 dicas para eventos híbridos Que o Grupo R1 criou em parceria com Panrotas Eu sou Vivi, gerente comercial e a R1 é mais TV E aí E aí